Você sabe o porquê que Rita Lee é chamada de a rainha do rock brasileiro? Bom, posso dizer que é por causa de diversos sucessos que tocaram nas rádios e telenovelas ou de discos emblemáticos de sua carreira solo. Posso também dizer que ela fez parte da primeira formação dos Mutantes, uma das poucas bandas que introduziram a guitarra elétrica em uma época em que o Brasil era tomado pela MPB e Tropicália, onde existia um movimento contra o uso da guitarra elétrica. Posso falar também que ela sempre foi empoderada, nunca se vitimizou e sempre respondia aos críticos com a melhor coisa que ela sabe fazer, que é música. Eu, Pablo Sato, do canal Flog Rock, te convido para mergulhar na história e carreira da majestade Rita Lee. Rita Lee Jones de Carvalho Rita Lee Jones de Carvalho, ou mais conhecida como Rita Lee, nasceu em 31 de dezembro de 1947 em São Paulo, capital, filho de uma família classe média paulistana, seu pai chamado Charles Fale Jones, um dentista descendente de imigrantes norte-americanos confederados do Alabama, do Tennessee, e sua mãe Romilda Padula, também paulista e filha de imigrantes italianos. Além de Rita Lee, também teve outras duas irmãs, a Mary Lee e Virginia Lee. O curioso é que nem a mãe nem o pai tinham o sobrenome Lee. Acontece que o pai resolveu homenagear o general do exército confederado norte-americano Robert Lee. Já o nome Rita, a princípio, se chamaria Bárbara, em homenagem à Santa, mas, de última hora, resolveram homenagear a avó materna, que se chamava Clorinda. Mas o apelido da avó era Rita. Bom, sobre a sua infância, Rita passou praticamente no bairro Vila Mariana. Ela teve uma ótima educação, frequentou o colégio franco-brasileiro Liceu Pastor, que, ao longo de seu desenvolvimento, passou a falar diversas línguas, como inglês, francês, castelhano, italiano e, claro, o português, que é a sua língua materna. Ainda na infância, Rita teve aulas de piano. Até aí seria mais uma atividade extracurricular, já que, no começo, não pensava em ser cantora, mas sim atriz de cinema. Ou, se a carreira artística não desse certo, ela partiria para a veterinária ou dentista, que é a profissão de seu pai. Mas foi na adolescência que começou suas principais influências musicais, como Elvis Presley, Nils Sedaca, Paul Anka, Beatles e Rolling Stones. E, claro, também escutava música brasileira, por influência dos pais, como Calbi Pichotto, Angela Maria, Tito Maid, João Gilberto, Emília Borba, Carmen Miranda, Dalva de Oliveira e Maísa, etc, etc, etc. Em 1967, com 20 anos de idade, Rita Lee chegou a cursar comunicação social na USP, na mesma turma da atriz Regina Duarte. Mas ela deixou a universidade, pois no mesmo período de vida estava investindo bastante na sua carreira musical. E, por falar em carreira musical, conforme é dito, começou bem antes, na adolescência. Passou a escrever algumas canções e, assim, em 1963, formou um conjunto musical com mais duas garotas. E passou a se chamar Tenis Singers, fazendo pequenos shows em festas de colégios. Mas foi no ano seguinte que as Tenis Singers conheceram outro trio, só que masculino, chamado Wooden Faces. E se juntaram, formando, então, o grupo Six Sandest Rockers, que passaram a se chamar, simplesmente, de Os Seis. Chegaram a gravar um compacto com duas músicas, mas que não teve distribuição em massa. Logo, teve a saída de três integrantes dessa banda, sobrando Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, que passaram a se chamar Os Bruxos. Mas, por sugestão de Rony Von, o grupo passou a se chamar Os Mutantes. Entre 1966 e meado de 1969, Os Mutantes eram formados por um trio, conforme já estabelecido no final do capítulo anterior. E com essa formação, em 1968, foi lançado o primeiro disco da banda auto-intitulado. E já começaram com tudo. Mesmo na época não vendendo tão bem, o disco foi aclamado pela crítica e era muito à frente de seu tempo. Inspirados na atual psicodelia adotada pelos Beatles, Os Mutantes foram muito além disso, misturando outros gêneros típicos no Brasil. E, por exemplo, foi o caso que aconteceu com a música A Minha Menina. A psicodelia inspirada nos Beatles com a música Panis and Se Cerce, faixa que abre o disco que foi composta por Gilberto Gil e Caetano Veloso, que significa pão e circo em latim. O disco foi classificado em nono lugar na lista da Rolling Stones, dos 100 maiores discos de música brasileira de todos os tempos. Foi nessa mesma época que Os Mutantes fez parte do disco Tropicalia ou Panis and Se Cerce, com as participações de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, Tom Zé, Roberto Duprá, ainda dos poetas Capna e Torcato Neto. Essa compilação, além de ser uma peça rara nos dias atuais, foi considerada um dos pilares da Tropicalia e também um dos discos mais influentes da música brasileira, reunindo nomes que se tornariam gigantes no cenário fonográfico nacional. Ah, e só uma informação bem relevante na história de Rita Lee. Nessa mesma época, ela casou-se com Arnaldo Batista, um dos integrantes dos Mutantes, e iniciou-se uma parceria que transcendeu a banda. Os Mutantes deram sequência para o seu segundo álbum lançado em 1969, intitulado Mutantes. Esse mais experimental, sem grandes expressões, destaques, para a música Don Quixote que abre o disco. O segundo álbum foi só um esquenta para o que viria a seguir. Lançado em 1970, Os Mutantes lançam uma de suas obras-primas, o álbum A Divina Comédia ou Ando Meio Deslegado. Um disco considerado psicodélico que quebrou diversas barreiras das gravadoras brasileiras que só pensavam em lançar músicas comerciais, que não foi o caso desse disco. Bom, destaques para a música Quem Tem Medo de Brincar de Amor. Cara, sensacional. Outro destaque vai para a balada de Scoop Baby. Eu vou morrendo Buscar a glória E o grande sucesso do disco, a música Ando Meio Desligado. Para mim, uma das melhores músicas dos Mutantes, principalmente na era da Rita Lee. No ano seguinte, Os Mutantes, agora já consagrados, iria lançar um disco para o exterior para alcançar novos públicos em outros países. O disco se chamaria Technicolor, mas acabou que sendo cancelado e para aproveitar algumas canções desse álbum, a banda projetou e lançou outro disco chamado Jardim Elétrico com uma capa bem psicodélica que daria um ótimo grafite em uma estação de metrô qualquer. Bom, apesar do disco anterior ser considerado o melhor e com todos os méritos, Jardim Elétrico também é sempre citado como um dos melhores, tanto pela sua capa curiosa e pela sua música de abertura, a Top Top. Outro destaque também vai para El Justiceiro. El Justiceiro, tchau, 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 e outra coisa, bueno. Jardim Elétrico não teve participações da Rita Lee em termos de composições, já que no mesmo ano ela lançou seu álbum de estreia que teve como banda base o próprio Mutantes e com participações de Arnaldo Batista intitulado como Build Up. O disco obviamente traz todos os holofotes para Rita Lee que já no Mutantes ela dividia os vocais e protagonismo com Arnaldo. Destaques para as músicas José. E também para Ula Ula. Em 1972 seria o fim de uma era para os Mutantes e de sua formação clássica. Arnaldo Batista no teclado e baixos, Sérgio Dias na guitarras e vocais, Dinho Leme na bateria, Liminha no baixo e Rita Lee nos vocais e também percussões. Mas, antes de se separarem, eles lançaram dois discos, sendo um como parte da discografia dos Mutantes, chamado Mutantes e seus Cometas no país dos Baurates. Baurates que é o apelido que o Tim Maia dava para o tal cigarrinho de artista, se é que vocês me entendem. O disco não foi bem nas paradas, parece que teve pouco apelo comercial por parte da gravadora, mas ele é bom sim. Teve ótimas canções como Posso Perder Minha Mulher, Minha Mãe, Desculpe Que Eu Tenho o Rock'n'Roll. E a balada do Louco, pra mim a melhor música feita entre parceria de Rita Lee e Arnaldo. Talvez você já tenha escutado em outras vozes, já que essa foi regravada diversas vezes. No mesmo ano, com a mesma formação, os Mutantes lançaram o álbum Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Mas, por questões de contrato, os Mutantes não podiam lançar dois discos no mesmo ano. E esse acabou sendo creditado como um álbum da Rita Lee. Mas, em teoria, foi gravado pelos Mutantes. Não seria errado em dizer que esse disco também é dos Mutantes, se for pra pensar, né? Bom, o álbum traz como destaques a música Beija-me Amor e a faixa título Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida que, convenhamos, é um baita nome. Logo após o lançamento do álbum, a Rita Lee foi expulsa dos Mutantes pelo Arnaldo Batista, coincidindo também com o término do casamento precoce deles. E o motivo da separação? Bom, é algo que não vou detalhar, pois, como é desesperado, só temos especulações por ambos os lados e toda história tem três versões. A versão da Rita Lee, a versão do Arnaldo e a verdade. Após a Rita ter saído dos Mutantes, a banda praticamente se desfez em menos de dois anos. Até mesmo o próprio Arnaldo saiu. A banda ficou um bom tempo em hiato e vale destacar a sua volta entre 2006 a 2008. Arnaldo Batista nos teclados, Dinho Leme na bateria, Sérgio Dias, dono da marca na guitarra e Célia Duncan nos vocais. Eles gravaram ao vivo em Londres, que vale a pena conferir. Deram uma repaginada em várias músicas da banda. Já a Rita Lee teve como saldo dois discos em sua carreira solo, agora solteira e cobiçada por muitos, mas que ainda precisava provar que consegue fazer sucessos sem os Mutantes. E sim, ela conseguiu e é isso que vamos ver no próximo capítulo. Após a sua saída dos Mutantes, Rita Lee formou uma dupla com a guitarrista e cantora Lúcia Maria Turnbull, filha de pai escocês com mãe brasileira. Mesmo tão jovem, já continha uma intensa bagagem musical com experiências em Londres, onde assistiu o famoso show do exílio de Caetano Veloso, Gilberto Gil e banda Núcleo. Formou uma banda local que não teve uma vida longa, mudou-se para o Brasil e abriu alguns shows para os Mutantes e foi em um desses shows que ela conheceu Rita Lee. Com o seu apelido de Lucinha, ela foi considerada uma das primeiras mulheres do Brasil a ajudar a popularizar a guitarra, que na época existia um movimento de alguns artistas da MPB contra a guitarra. Acredite, realmente isso aconteceu. Em 1973, a dupla lança um disco chamado Cilebrinas do Éden. O disco não teve muita repercussão, já que foi tratado como uma nova banda e parece que passou batido por muitos. Com o gênero folk e abusando dos acústicos, esse disco era composto praticamente por regravações de sucessos do passado de ambas, mas o que não tira a qualidade dele. Vale destacar, por exemplo, a música Mamãe Natureza, que ficou sensacional com o dueto entre Rita e Lucinha. Cilebrinas do Éden hoje é considerado um vinho perdido e é um item raro na discografia de Rita. Esse trabalho gerou o interesse da banda Tutti Frutti para ser a banda de apoio da dupla, que com o passar dos meses, Rita e Lucinha ingressaram de vez no Tutti Frutti, que agora começaram a trabalhar no lançamento de um novo disco. Sobre a banda Tutti Frutti, ela foi formada por Luiz Sérgio Carline na guitarra, Lee Marcucci no baixo e Emílson Calantino na bateria. Mas o primeiro nome da banda foi Coqueiro Verde, que depois passou a se chamar Lee Sergia. Mas, a partir do momento que o Lee Sergia começou a tocar com Rita Lee e Lucinha em um show no teatro Ruth Escobar, que ficaria em cartaz por várias semanas, foi batizado e divulgado como Rita Lee e Tutti Frutti. Pelo fato do show ter diversas pirotecnias e luzes coloridas, esse nome agradou Carline, que repartizou a banda para Tutti Frutti e registrou esse nome para si. Guarde bem essa informação. Agora, como Rita Lee e Tutti Frutti como ficaram conhecidos e passaram a usar esse nome, já que o nome Rita Lee era conhecido no mercado fonográfico brasileiro e com o sucesso do show em cartaz no teatro Ruth, a banda assinou o contrato com a gigante gravadora Philips, presidido por André Midani, que prometeu gravar um disco ao vivo com as apresentações que teve no teatro Ruth. Porém, a gravadora vetou esse tipo de lançamento. Mas, por insistência de Rita Lee, eles gravaram outros registros ao vivo em outros lugares para tentar lançar e que não teve aprovação do mesmo jeito da gravadora. Pois a gigante gravadora Philips queria começar essa parceria lançando um disco de inéditas gravadas no estúdio. Isso irritou demais a Rita Lee que, junto também com Tim Maia, que na época estava insatisfeito com a gravadora, entraram no escritório do presidente André Midani e destruíram por completo. Tim Maia e Rita Lee, nesse episódio, foram mais punk que muitos punks por aí. Ah, a relação de Rita Lee com Tutti Frutti com a gigante gravadora não começaram bem, como vocês viram, né? E a gravação quase que obrigatória do primeiro disco da banda foi conturbada pela própria gravadora, principalmente após a remixagem e acabamento final do disco. Que, por fim, foi lançado em 1974 com o nome Atrás do Porto Tem Uma Cidade. Esse disco gerou um descontentamento da banda, já que, sem autorização deles, a gravadora mexeu na música Menino Bonito, que havia sido gravada com dois violões e com Lucinha nos vocais. E, na ocasião, eles retiraram o segundo violão e a voz da Lucinha acrescentando piano, cordas, baixo e bateria. Além desse fato, o disco foi lançado sem a permissão da banda, que, segundo eles, ainda não estava pronto. E, antes disso, a banda e a gravadora não entravam em acordo para lançar os singles de divulgação. Todos esses episódios refletiram nas vendagens e críticas do disco. Apenas o trabalho de guitarra de Carlinho foi elogiado. Apesar disso, o álbum trouxe dois sucessos, como a música Mamãe Natureza, que agora sim foi descoberta pelo público, mas já tinha sido gravada pela dupla Rita e Lucinha. Não adianta mesmo a gente chorar E também a música Gente Fina é outra coisa. Como todos esses desentendimentos, Rita Lee e Tutti Frutti saíram da gravadora Philips e assinaram com a Som Livre com a promessa de total liberdade artística. Mas a banda passou por reformulações. A mais nítida foi a saída de Lucinha. Agora com os já conhecidos Sérgio Carlinho na guitarra e Lee Marcucci no baixo, temos também Frank Paulillo na bateria e na ficha técnica do futuro novo álbum. Teve as participações de Guilherme Bueno nos teclados que apenas gravou o disco e no seu lugar entrou Paulo Maurício, esse aparecendo nas fotos do álbum e fechando a formação com os gêmeos Rubens Nardo e Liberto Nardo nos vocais de apoio. Com os ensaios na casa de Rita Lee e acompanhados por substâncias ilícitas e também lícitas que não posso falar para não desmotivar o canal, Rita Lee e Tutti Frutti lançaram em 1975 o disco O Fruto Proibido. Na minha opinião, o melhor trabalho que Rita Lee fez. Claro, sem desmerecer os outros trabalhos. Fruto Proibido é considerado o primeiro registro de fato da nova fase da Rita Lee que nesse trabalho ela teve liberdade criativa para compor, para opinar sem intervenções de executivos de gravadoras que só pensavam em dinheiro. E isso refletiu nas críticas e vendagens deste disco. Destaques para todas as faixas. É sério, esse álbum é perfeito. Mas como de costume tenho que falar de algumas músicas para ilustrar, então bora começar do começo, né? Com o sucesso Dançar para não dançar. que contém um arranjo de piano inconfundível com um solo de guitarra sensacional. O sucesso agora só falta você com os trechos como Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava que eu levava estando junto a você. É praticamente um grito de liberdade que Rita lhe canta com o término de seu antigo casamento e também com a péssima experiência da antiga gravadora. Além do refrão chiclete que dá nome à música. Enfim, essa música é perfeita. Esse tal de rock'n'roll música que teve a parceria com o escritor Paulo Coelho que na época tinha uma parceria com Raul Seixas. Lembrando que já fiz uma biografia do Maluco Beleza aqui no canal. Link no card caso tenha interesse depois. E o grande sucesso do disco a música Ovelha Negra que basicamente é um registro autobiográfico de Rita Lee que encerra o álbum com chave de ouro. Após todas as críticas e vendagens Rita Lee foi chamada de a rainha do rock brasileiro que convenhamos posto que ela nunca largou. Em 1976 embalados pelo sucesso de Fruto Proibido Rita Lee e Tuti Frutti começaram a trabalhar em um novo disco chamado Entradas e Bandeiras que durante a mixagem final do disco a Rita Lee teve que se ausentar devido a uma crise de estresse e ansiedade. Fato que ocasiona um som mais pesado com a nítida predominância da guitarra de Carlinho. Talvez isso foi um elemento a mais que ocasionaria o fim da parceria Tuti Frutti e Rita Lee. Mas o que importa agora é o lançamento do disco Entradas e Bandeiras lançado em julho de 1976. O disco não teve o mesmo impacto que o anterior mas os holofotes estavam todos apontados para Rita Lee pela ansiedade de como seria a continuidade de seu trabalho e o disco teve ótima recepção destaques para Corista de Rock Uma das Melhores da Rita Outra canção autobiográfica é a maravilhosa Coisas da Vida E também a música Bruxa Amarela composta por Paulo Coelho e Raul Seixas e de fato essa música tem muita cara dos dois Nesse mesmo ano após o lançamento do novo disco Rita Lee conhece o pianista e multistrometista Roberto de Carvalho e inicia uma parceria musical e amorosa com o músico e em agosto do mesmo ano agora morando junto com Roberto e grávida de seu primeiro filho o casal foi preso supostamente por um porte e uso de cigarro do artista se é que vocês me entendem eu falo supostamente já que na época Rita Lee alegou que parou de usar drogas por conta da gravidez mas como estávamos vivendo em um Brasil governado pela ditadura militar o regime prendeu a rainha do rock brasileiro para servir de exemplo a juventude da época entre aspas já que ela representava rebeldia segundo os militares mesmo assim Rita Lee foi condenada e ficou um ano em prisão domiciliar precisando de permissões especiais do juiz para sair de casa e fazer seus shows a balada e sem dinheiro compôs com Paulo Coelho a polêmica Arroubou a Festa música que criticava o cenário da MPP da época cujo compacto vendeu mais de 250 mil cópias A música Arroubou a Festa cita diversos cantores da MPB e foi uma pedrada no ego de muitos deles de fato Rita Lee é punk sem saber Junto com o namorado Roberto de Carvalho que agora faz parte da banda Tut Frut entrando no lugar do tecladista Paulo Maurício Rita Lee lança a coletânea O Melhor de Rita Lee e após o fim do seu cárcere em prisão domiciliar mesmo grávida sai em turnê com Gilberto Gil em um show chamado Refestança foi gravado e lançado em disco no ano de 1977 ano que nasceu seu primeiro filho o Beto Lee com a nova formação do Tut Frut em 1977 é lançado o álbum Babilônia que teve a mesma recepção do disco anterior rotulado como glam rock ou funk rock ele traz uma sonoridade mais leve que os anteriores e marcando a primeira participação de Roberto de Carvalho que compôs junto com a Rita a música disco voador destaques também para as músicas Agora é Moda e também a música Miss Brasil 2000 Também tivemos o sucesso Eu e Meu Gato que foi tema da novela O Pulo do Gato da Rede Globo projetando ainda mais o nome de Rita Lee no cenário brasileiro Após esse álbum Rita Lee e Tut Frut se separaram pois o Carline dono da banda ficou insatisfeito com sua posição secundária após a entrada de Roberto de Carvalho Com a saída de Carline foi com ele também o nome Tut Frut e assim os discos lançados com Rita Lee oficialmente pertence aos dois em comum acordo O Tut Frut seguiu sua jornada e logo em seguida lançou um disco em 1980 intitulado Você Sabe Qual o Melhor Remédio com o vocalista Simbas que era da banda Casa das Máquinas banda que já fizemos um vídeo sobre também link no card Após a separação com o Tut Frut mais especificamente com o Carline Rita Lee reformulou sua banda e colocou na estrada o show Rita Lee e Cães e Gatos nome dado devido às brigas internas durante os ensaios esse show deu origem a um dos primeiros álbuns piratas do Brasil atualmente é um item raro mesmo sendo pirata agora oficialmente Rita Lee lança sua eterna parceria com o seu marido Roberto de Carvalho e era apenas o começo de uma parceria de sucessos e muita coisa estava por vir mas isso será papo para outro vídeo então peço para você se inscrever neste canal para não perder os próximos vídeos e também a parte 2 dessa biografia e deixe seu like o seu comentário e compartilhe esse vídeo para ajudar a espalhar a santa palavra do rock siga a gente em nossas redes sociais lá avisamos quando sair vídeo novo eu Pablo Sato vou ficando por aqui e falou e até breve tchau